A Agência Nacional de Telecomunicações, que deveria atuar como fiscal do patrimônio público, alterou ilegalmente um documento assinado pelo presidente Lula. Ilegalmente. O objetivo era evitar que as operadoras de telefonia fixa tivessem que devolver, como manda a lei, devolver à União redes públicas de transmissão de dados que seriam conectadas a milhares de escolas brasileiras. Agora, a Anatel trabalha para tornar flexíveis as regras que regulam os chamados bens reversíveis. No dia 8 de abril de 2008, o então presidente Lula reuniu os ministros para assinatura de um contrato que prometia revolucionar a educação no Brasil. Um acordo com as telefônicas privadas levaria a banda larga de internet a 55 mil escolas públicas. O que não se sabia, então, é que o documento assinado pelo presidente era produto de uma adulteração feita na véspera da cerimônia. A mudança aconteceu na minuta do decreto. O texto original, que não poderia ser modificado, previa a introdução desta frase no contrato de concessão dos serviços de telefonia. Isso faria com que a infraestrutura implantada para a conexão à internet fosse caracterizada como um bem reversível, devendo ser integrada ao patrimônio da União após o fim das concessões. Mas, de um dia para o outro, a frase simplesmente desapareceu do texto do decreto. A advogada Flávia Lefebvre, que na época era membro do Conselho Construtivo da Anatel, descobriu a mágica. Ela conta quem adulterou o documento. A Anatel. O conselho diretor da Anatel, baseado em parecer emitido pela Procuradoria da Anatel. O assunto foi parar na justiça. A agência foi obrigada a restituir o texto original. O desembargador Antônio Ezequiel da Silva não aceitou a tese defendida pela agência de que a reversibilidade dos bens estava implícita nos contratos. Ele mandou a Anatel restabelecer a cláusula original ou assumir nos autos, ou perante a história, a irreversibilidade de tal infraestrutura. A Anatel não pode atuar no sentido de malbaratar o patrimônio público. Isso não é uma decisão dela. O patrimônio é da União, não é da Anatel. Passados quase três anos desse episódio, as operadoras de telefonia fixa continuam incomodadas com as regras que as obrigam a devolver à União os bens que são reversíveis após o término dos contratos de concessão. E a Anatel, como sempre muito diligente para com as demandas das operadoras, tratou de atender logo o pedido. Está prestes a alterar o texto do decreto que regulamenta o controle de bens reversíveis. A consulta pública nº 52 prevê que os bens ou contratos de até 600 mil reais poderão ser negociados livremente pelas telefônicas privadas.